Olá viajante, eu sou Leonardo McLeod do Clã dos McLeod e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história. Um homem rico casa-se com a bela filha e uma dama e esconde dela um segredo sangrento. Desobedecendo a única regra do marido, a moça abre uma das portas do palácio e se depara com o passado sombrio de barba azul. A versão que irei lhes contar, eu ouvi de uma senhorita em 1697, sobre uma situação inusitada com relação a um homem com a barba azul, chamado Barba Azul. Barba Azul era um homem muito rico, que tinha muitas propriedades, todas nobres palácios, na cidade e no campo. Todos os detalhes nos castelos eram belos e suntuosos. Suas bachelas de ouro e prata, as cadeiras estofadas com as mais finas tapeçarias e as carruagens adornadas de ouro. Mas, apesar da riqueza, ele tinha uma tristeza. Sua barba era azul. A barba o fazia parecer tão feio e assustador, que as moças fugiam quando se depararam com ele. Nas redondezas, vivia uma distinta dama, que tinha duas filhas e ninguém sabia dizer qual delas era a mais bela. O homem pediu a essa senhora que lhe concedesse a mão de uma de suas filhas e deixou que ela mesma escolhesse qual das duas lhe daria. O pedido não agradou a nenhuma delas, pois não queriam se casar com um homem de barba azul. O que tornava a situação ainda mais difícil é que este homem já se casara com muitas mulheres e ninguém sabia o que fora feito das antigas esposas. A fim de conquistar a amizade da família, barba azul levou as duas moças, sua mãe, três ou quatro amigas delas e mais alguns rapazes conhecidos para uma festa em uma de suas casas de campo. A festa durou uma semana inteira e todos se divertiram. Fizeram incansáveis passeios, caçadas, pescarias, danças e banquetes. Os convidados eram tão ocupados pregando peças uns nos outros e se esbriegando que a mais jovem das duas irmãs começou a achar o senhor da barba azul um bom sujeito. Assim que retornaram à cidade, celebraram o casamento. Um mês se passou e barba azul disse à sua esposa que viajaria para tratar de alguns negócios importantes nas províncias. Ele ficaria fora por pelo menos seis meses e insistiu que ela se divertisse na sua ausência e, se lhe agradasse, poderia convidar seus amigos mais próximos para passar um tempo na casa de campo, qualquer coisa para mantê-la de bom humor. Ele entregou à esposa uma argola cheia de chaves e descreveu Estas são as chaves dos dois armazéns, onde guardo meu ouro e minha prata. Esta outra é de onde estão as bachelas, que não são de uso diário. Estado guardado onde guardo todas as minhas joias. E, finalmente, esta é a chave mestra para todos os aposentos do palácio. Quanto a esta chave em particular, ela abre o gabinete no final da longa galeria do térreo. Abra o que quiser, vá a qualquer lugar que desejar, mas proíbo-lhe terminantemente de entrar naquele quartinho. E se abrir, nem que seja uma fresta da porta, nada irá te proteger da minha ira. A mulher prometeu seguir exatamente as ordens dadas por seu marido. Barbazul lhe deu um beijo de despedida, entrou na carruagem e partiu para sua jornada. Amigos e vizinhas da recém-casada, ansiosos para conhecer o Fausto do Palácio, não pensaram duas vezes quando lhes foi concedido o convite. Enquanto o marido estava por lá, eles não se atreveram a visitá-la, pois aquela barba azul os amedrontava muito. Sem perder tempo, começaram a explorar tudo o que encontravam. Os salões ricamente decorados, os quartos, os armários, os roupeiros, cada um mais esplêndido e assuntuoso que o outro. Ficavam boquiabertos diante de tanta riqueza e de tamanha beleza das tapeçarias, camas, sofás, pratarias, cristaleiras e cristais, tecidos, louças das mais finas. Havia espelhos em que as pessoas poderiam ver-se de cabeça aos pés. Alguns espelhos tinham moldura de vidro, outros de prata, outros eram bisotados, mas todos eram os mais grandiosos e magníficos que já tinham visto. Os convidados invejavam a amiga e elogiavam tudo o que viam na casa. Esta, porém, era incapaz de desfrutar qualquer dessas riquezas, pois estava ansiosa para entrar no gabinete proibido no piso térreo. Estava tão atormentada por sua curiosidade, que sem perceber que era uma falta da anfitriã abandonar seus convidados, correu a escada tão depressa e quase quebrou o pescoço. Por fim, chegou à porta da saleta e parou por um momento, considerando quais poderiam ser as consequências de seu ato, desobedecendo a veemente proibição de seu marido. A tentação era tão grande, mas tão grande, que ela foi incapaz de resistir. Tremendo em emoção, ela pegou a pequena chave e abriu a porta. No início, ela não conseguia ver nada, pois as janelas estavam fechadas. Aos poucos, seus olhos foram se acostumando à escuridão e começou a perceber que o assoalho estava pegajoso, com sangue coagulado. E pior ainda, naquele sangue refletia os corpos das mulheres mortas. As antigas esposas do barba azul, dependuradas nas paredes, degoladas e enfileiradas em um espetáculo macabro e aterrador. A esposa ficou paralisada de pavor e, ao puxar a chave da fechadura, sentiu-a cair de suas mãos tremos. Depois de recobrar os sentidos, apanhou a chave, trancou a porta e subiu até o seu quarto para se recompor. Esforços em vão, pois seus nervos estavam em frangalhos e, naquele momento, não conseguia tranquilizá-la. Foi então quando percebeu que a chave do soturno gabinete estava manchada de sangue. Esfregou-a duas ou três vezes, mas o sangue não saía. Tentou lavá-la com areia e sabão e, ainda assim, a mancha não saía, pois era uma chave encantada e não havia maneira de remover aquele sangue. Bastava limpar o sangue de um lado da chave, que ele reaparecia no outro lado. Naquela mesma noite, Barbazul voltou inesperadamente de sua viagem, dizendo que seus negócios se resolveram antes do que pensava. Aferindo grandes lucros, sua esposa fez tudo o que pôde para demonstrar que estava radiante com seu regresso antecipado. Na manhã seguinte, ele pediu de volta as chaves e ela as devolveu. Mas suas mãos tremiam tanto que ele adivinhou imediatamente o que acontecera em sua ausência. Então, ele perguntou sobre a chave do gabinete, porque não estava junto das demais. A esposa tentou o quanto por esquivar-se de devolver a chave, até que não foi mais possível. Barbazul recebeu a chave e, após examiná-la muito bem, perguntou por que a chave estava manchada de sangue. Ela respondeu que não tinha a menor ideia, porém, ele sabia que a única resposta era que ela desobedeceu ele e entrou no gabinete. Então, ele avisou que, já que ela abriu a porta, iria tomar o seu lugar ao lado das mulheres que lá estavam. Em prantos, a pobre mulher se atirou aos pés do marido, chorando e implorando perdão, jurando arrependimento genuíno por ter o desobedecido. O seu sofrimento teria comovido um coração de pedra, mas o coração de Barbazul era mais rigoroso do que um rochedo. Assim, ele anunciou que ela deveria morrer e sua hora havia chegado. Assim, ela apenas pediu um tempo para que pudesse fazer suas orações. Então, recebeu apenas um quarto de hora e nem um segundo mais. Quando a mulher ficou sozinha, chamou a sua irmã e pediu que subesse para o topo da torre e visse se seus irmãos estavam a caminho, pois eles haviam prometido fazer uma visita ainda naquele dia. Assim, quando ela avistasse eles, deveria fazer um sinal para que eles se apressassem. Ana, a irmã, subiu rapidamente ao alto da torre e, de vez em quando, ouvia a pobre mulher perguntar se já conseguia ver os irmãos chegando. E a irmã respondia que ainda não via ninguém chegando. Nesta hora, Barbazul pegou um enorme sabre e gritou em plenos pulmões para que ela descesse ou ele iria subir e buscá-la. E ela pediu mais um segundo novamente, perguntando para sua irmã se via alguém chegando. E a irmã ainda não via ninguém. Novamente, Barbazul ordenou que a esposa descesse depressa. Novamente, ela pediu apenas mais um segundo, perguntando de novo para a irmã Ana se conseguia ver alguém chegando. Dessa vez, ela viu dois cavaleiros vindo, mas ainda estavam muito longe. Porém, ela estava fazendo todos os sinais possíveis para que eles se apressassem. Barbazul rugiu tão alto que a casa inteira estremeceu. Sua infeliz esposa desceu as escadas aos prantos com os cabelos revoltos e se atirou aos pés do marido. Nada que ela fizesse poderia comovê-lo. Assim, ele disse para ela se preparar para morrer. Com uma mão, agarrou os cabelos dela e com a outra, ergueu o sabre no ar, pronto para cortar-lhe a cabeça. A pobre mulher se virou para ele e com os olhos esmaecidos suplicou que lhe desse um momento para se preparar para a morte. Ao ergueu o braço para aplicar o golpe final, os irmãos da esposa bateram a porta com tanta força que Barbazul ficou simplesmente paralisado. A porta foi arrombada com violência e por ela entraram os dois soberbos cavaleiros que, empunhando as espadas, galoparam em direção a Barbazul, reconhecendo os irmãos de sua mulher. Um era um dragão, um tipo de soldado que se caracterizava por se deslocar a cavalo, mas com bater a pé, e o outro um mosqueteiro. Assim, fugiu na esperança de escapar, mas os dois irmãos não tiveram misericórdia ao atravessarem seu corpo com as espadas e o deixaram cair morto. A esposa tênua mal teve forças para se levantar e abraçar os irmãos. Descobriu-se que Barbazul não havia deixado herdeiros e a mulher recebeu a posse de todos os seus bens. Ela empregou parte da fortuna para casar a irmã Ana com o jovem Fidalgo que estava profundamente apaixonado por ela. Outra parte, empregou para ajudar seus irmãos e o restante usou para se casar com um nobre homem, que ajudou a banir a memória dos dias terríveis que passou com Barbazul. Isso é tudo por hoje, porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.